Mas antes, uma informação a respeito de Valentina, que trabalhou por muitos anos no programa do Ratinho, essa da foto que você está vendo, ela estará em A Fazenda 13, de acordo com informações de Léo Dias que revelou que ela tem contrato com SBT até dia 30 deste mês, e logo na sequência ela vai para A Fazenda 13. O escritor Olavo de Carvalho, reconhecido como o guru do governo Bolsonaro, está passando pelo momento mais difícil de sua vida. De acordo com informações do portal Isto É, que revelou que Olavo foi internado novamente no Instituto do Coração nesta última segunda-feira 9. A causa da internação foi para tratar uma insuficiência cardíaca e renal, e isso por conta de uma grave infecção urinária que foi voindo para uma infecção generalizada. E essa informação que Olavo de Carvalho continua internado ainda e não tem previsão de alta. Agora de acordo com informações do portal G1 que revelou que após 4 dias a doença foi controlada por medicamentos feitos na UTI do hospital, e que Olavo está com hemodiálise intermitente. Já está fazendo uso de antibióticos. Ainda não tem previsão de alta para Olavo de Carvalho que segue internado no hospital. E essas são as últimas informações de agora, voltaremos a a qualquer momento.